Bom dia, galera do canal. Bom dia, doutor Marcos Duarte, homem do Portal Leis e Letras. Hoje, 7 de março de 2022, eu começo o dia aqui parabenizando logo as mulheres, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, nós homens não temos, né? Esse nosso dia, Dia Internacional dos Homens. Então, parabenizando aqui as mulheres e eu começo o dia aqui, em frente a esse condomínio maravilhoso que eu moro aqui, estou fazendo aqui uma quarentena. Aí eu saindo ali, vendo o pessoal do Conselho trabalhando, o círculo, o novo círculo, a círculo até agora também era excelente, trabalhando pelo condomínio. Eu não tenho nenhuma crítica negativa que ia fazer do condomínio aqui, só positivo. Eu já fui cíntico, eu sei o que é isso, quando eu recebi. Dizem até que eu não estou me referindo a ninguém. Vou até virar aqui para não ficar de segundo, eu disse que o último estágio passei por, não é? Isso é cíntico, eu já fui cíntico, já passei pelo último estágio. Porque muitas vezes o círculo se dedica, faz de tudo e só aparece gente para criticar, não aparece ninguém para elogiar, para agradecer. Aí eu fico imaginando o seguinte, é agora aqui, aqui, voltando aqui para o condomínio aqui, esse condomínio maravilhoso que eu estou aqui, o pessoal lá dentro trabalhando. E aqui fora eu vou mostrar para vocês os problemas, não é do nosso condomínio não, é um desse condomínio, porque esse condomínio aqui não tem problema não, só tem solução. Quando eu fui inaugurar na Bona Resta da Filipe do Camarão aqui, meu colega advogado, doutor Rebouças, professor Rebouças, advogado criminalista de força, Filipe do Camarão. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, enquanto o cíntico trabalha, o domínio trabalha, os advogados trabalham, o Filipe do Camarão trabalha, eu vou mostrar para vocês um problema que eu já tenho mostrado aqui, que é a incompetência dos empresários brasileiros no ramo de telecomunicações, que só sabem cobrar, a conta chega bem direitinho, e do administrador público também. Então vamos embora lá, doutor Marcos Duarte, para você colocar aí no seu portal Leis e Letras. Temas da vida, na minha coluna. Prestem atenção aqui, ao que eu vou mostrar aqui, ao descaso aqui. Prestem atenção aqui, ao descaso aqui, que eu já fiz um vídeo, já fiz uma live, e eu vou mostrar novamente aqui. Aqui na frente do condomínio, e eu estou vendo isso, com vários condomínios aqui, não estou me referindo ao prefeito do Aquiraz, que eu sei que não tem nada a ver com isso, eu até tiro o chapéu para o prefeito do Aquiraz, viu? Viu, meu amigo? Até tiro o chapéu. Agora, olha aqui a desgraça aqui, com esse fio caído aqui. Isso aqui está com mais de mês. Agora, logo, já já faz aniversário. Eu já fiz um fio. Caiu aqui o fio aqui. O fio é o portão. Eu vou pegar aqui. Cuidado para não levar choque. Eu vou pegar aqui, olha. É o fio aqui que tem os... A 50 metros de extensão, ainda não foi levado. O condomínio já fez um favor de retirar da frente do portão da garagem aqui, porque senão os condomínios não entravam. E ele está aqui. E eu pergunto, quem é o responsável? O responsável não, o irresponsável por isso. Quem é? Quem é? É o prefeito? Não, claro que o prefeito não tem nada a ver com isso. Agora, é o prefeito que vai mandar um ofício também para essas companhias de telefonia. É o governador? Não sei. O governador não tem nada a ver com isso. Mas ele, como chefe maior do estado, né? Ele poderia mandar um ofício para essas companhias de telefonia. Essas empresas de telefonia. Porque isso aqui é um posto de telefonia. E tem outros condomínios aqui no Aquirais com fio caído de fronte às casas, de fronte aos portões dos condomínios. Então, isso aqui é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Eu não me conformo e eu utilizo, utilizo, sempre utilizei, utilizo e utilizarei as mídias sociais para esses detalhes. Então, aqui eu estou saindo agora, aqui da frente do Colomínio, para ir ali no mercadinho. Eu já sou um idoso. O jovem idoso. Luiz Antônio em defesa dos idosos. Aí, agora eu vou perguntar aqui. Aqui é a CE 025. 025. Cadê a faixa de pedestre aqui? Os engenheiros fazem as obras aqui. Esses engenheiros do Estado, né? Os engenheiros do Estado. Cadê o CREA? O CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Para dizer o seguinte. Coloquem a faixa de pedestre. Falta a faixa de pedestre aqui, ó. Falta a faixa de pedestre. Eu já fiz um vídeo aqui. A gente sai aqui. Uma rodovia de alta movimentação. O pessoal vai para o Big Park. O Golf Ville, Alicônia. Para o Mandara. Para esses condomínios todos aqui da prainha. Não tem faixa de pedestre. Né? Talvez porque no condomínio aqui não mora nenhum deputado. E o pior. Ó, aqui tem essa passagemzinha aqui. O que eles fizeram aqui. Os engenheiros. E do outro lado. Lasque-se. 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 Aqui você vai descer aqui. Um metro de altura aqui. Fazendo marabarismo. Porque não tem. A escadinha ali não tem. Não tem. A escadinha aqui na cirurgia. Não tem. O que tem aqui é o perigo para as pessoas. Olha aí os carros de movimento aqui. O pessoal passa em alta velocidade. Não tem uma faixa. Agora eu vou mostrar para vocês o que é que tem aqui. Falta faixa de pedestre. Não falta? Falta faixa de pedestre. Não tem faixa de pedestre. Eu não vou pedir aqui uma passarela. Lógico. Eu gostaria que eu tinha uma passarela. Mas falta faixa de pedestre. Então. Para o vídeo não ficar muito bom. Eu vou mostrar daqui. Isso aqui é uma ciclovia. Eu tiro o chapéu para o governador. Para os engenheiros. Que fazem uma avenida dessa. Uma ciclovia. Para garantir a segurança dos ciclistas. Ciclistas. Agora vem um borracheiro. E. Eu vou agradecer ao borracheiro. Porque ele resolveu interditar só metade da ciclovia. Ele coloca ali um pneu. Né. Ele interdita o borracheiro. Fica ali do outro lado. Ele resolveu interditar só metade da ciclovia. Só metade. Ainda bem. Né. Eu vou agradecer aqui o borracheiro. Porque ele está interditando só a metade da ciclovia. Aí tem um restaurante aqui. Self-serve. E coloca aqui o preço de uma placa também. Interditando a ciclovia. 13. Esse número lhe diz alguma coisa? 13. É o retrato da administração pública. Então. O governo faz a ciclovia para os ciclistas. Eu passo de bicicleta aqui. Agora não fica lá não. Aí o borracheiro interdita ali a metade. E o doutor Rayscaulante. Eu não sei se é o B. Não sei. Coloca aqui a placa. E lá na frente tem outro. Do New York parece. New York, New York. Eu vou fazer um vídeo lá também. Viu? Porque não bate só em cachorro pequeno não. Bate em cachorro grande também. Viu? Então vamos para ver se tem o nome daqui. Aqui não tem. Não tem o nome do restaurante. Né. Eles são tão incompetentes que não colocam nem o nome do restaurante. Aí ali na calçada ali. De pedestres ali. O borracheiro interditou lá. Mais da metade da calçada do pedestre ali. Do pneu. Inclusive fica muito bom para o código de obras e postura do município. E aqui eu estou agradecendo. Porque o borracheiro aqui interditou só metade da ciclovia. Bora mais perto aqui. Eu vou achar muito ruim. Quando ele interditar. Quando ele interditar a ciclovia toda. Aí eu vou achar péssimo. Graças a Deus que ele só interditou a metade. Aí de quem é a responsabilidade? É do governador? É do prefeito de Aquiraz? Isso aqui está dentro da prefeitura. O fato da ciclovia é do governador? O fato da calçada? Da interdição da calçada? Porque não tem só essa não. É do prefeito do Aquiraz? Eu estou só perguntando. Então é isso, gente. Já está aqui o vídeo com 19 minutos. Quem assistiu, meu obrigado. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Quem quiser curta, comente. Eu estou aqui em defesa. Como sempre estive. Da cidadania. E agora em defesa do idoso. Em defesa do idoso. Ah não, está 9 minutos só. Vai para 10 minutos o vídeo. Viu, Marcos Duarte? Então se você é idoso. Ou tem pai idoso. Ou mãe idosa. Veja isso aí.